O jogo a gente sabia que tinha essa característica, porque nos dois últimos jogos eles jogaram dessa mesma forma, 1 com 5, 1 com 1 campista e só 1 no ataque. A gente sabia que tinha que ter paciência para criar situações de gol e não se descuidar na parte defensiva. Conseguimos fazer isso bem até na primeira parte, até o tomado de gol, conseguimos neutralizar, mas não estávamos conseguindo definir, criamos uma situação. Mas, no geral, a questão é quando a gente toma o primeiro gol aí fica mais difícil, porque o outro time fica bem posicionado lá atrás e aí a gente fica também exposto ao contra-atape. Foi assim que aconteceu o primeiro e o segundo gol, tentamos no segundo tempo reverter, mas infelizmente quando nós fizemos o primeiro gol que nos colocou no jogo de novo, e a gente sempre tomou nesse vídeo daer prazo espiritual. Então, quando a gente tinha 3 momentos de covid não conseguiu ter uma coisa? Então, quando a gente tinha errado, a gente tinha errado. Então, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, assim a gente tira a tentar, eu também, então hoje é sulit. Porque eu tenho que agar se fortaleza. Porque eu tenho um uso de duas ternizantes. Lalu eu tenho que sempre se fortaleza para transição. Então... Diz assim, eu tenho um tremendo. Seguro antes. Meim Jardim Lóg. Meim Jardim Lógico Malu, Seguro antes de terapis de Greenwood. Então, eu tenho um tremendo assim até o final. Obrigado, obrigado. A ver... Com to a pergunta para você. Para você, para você ver com a comentário, Com a comentária sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer a todos os campeões do PSS, com muito interessante, e também temos um pouco de concentração, depois de 20 anos, mas isso é uma evaluação para todos os campeões, e também para os campeões, e eu espero que os campeões também Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.